Bom dia, crianças! Hoje é dia de história. Qual será a nossa história legal de hoje? Vamos ver? A boca do sapo. O sapo estava no meio da floresta, quando passou a borboleta e falou Sapo, você tem uma boca grande. O sapo respondeu, não, minha boca é pequena. E a borboleta disse, boca pequena é a boca da minhoca. Então, passou a minhoca e disse, sapo, você tem uma boca grande. E o sapo respondeu, não, minha boca é pequena. E a minhoca falou, não, boca pequena tem a boca da abelha. Então, passou a abelha e falou, sapo, você tem uma boca grande. E o sapo respondeu, não, minha boca é pequena. E a abelha disse, quem tem boca pequena é o coelho. Então, o coelho chegou falando, vai ganhar esse bolo, quem apagar todas as velas com um sopro só. E o sapo, todo contente, falou, eu vou apagar todas as velinhas, porque, afinal de contas, quem tem boca grande sou eu. E o sapo soprou e apagou todas as velinhas de uma vez só. E engoliu o bolo inteiro. Sapo guloso, hein? Boca pequena, hein, sapo? Que legal a nossa história, né? Vocês viram que o sapo não conseguiu assoprar todas as velinhas de uma vez só? Então, hoje nós vamos brincar de assoprar. Então, a mamãe vai disponibilizar pra vocês essa cabeça aqui, ó, que vocês receberam dentro da caixa. Um canudinho. E um pouquinho de tinta misturado com um pouquinho de água, ó. A própria misturou aqui numa tampinha de garrafa, ó. Mistura bem. E a mamãe vai pingar aqui, ó, um pouquinho aqui na cabeça. Pra vocês soprarem e fazerem o cabelo. Então, vai pingar aqui um pouquinho. E vocês vão soprar e fazer o cabelo do nosso bonequinho. Então, ó, vocês vão soprar. Bem forte, tá? Vamos ver quem consiga soprar bem forte aqui pra fazer o cabelo, ó. Soprar bem forte, ó. Viu que legal? Vai ficar o nosso bonequinho aqui, o cabelo dele. A Prô vai ficar esperando as fotos e o vídeo de vocês fazendo o cabelo aqui no nosso bonequinho, tá? Depois que você terminar de fazer, que você terminar de brincar, a mamãe pode estar limpando aqui, ó. Com um paninho molhado, com um pedaço de papel. Que dá de você brincar outro dia novamente. Então, ó. Só passar o papel, ó. Porque ele fica limpinho. Daí você pode aproveitar outro dia, né? Fazendo mais cabelinho aqui de outras cores. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.